Em Madureira Conheci Mariazinha Oh meu Deus que sorte é minha Ela com outro casar Considerada Fofoqueira de mão cheia Mora de parede meia Com armazém do Valdemar Madureira Em Madureira Como quem lava mais louco Bem pertinho de rajar Balança o espírito Em Madureira Como quem lava mais louco Bem pertinho de rajar É mais louco Bom lugar Tanto tempo se passou Só não vi você passar Tanto tempo se passou Só não vi você passar Quantas lembranças Da infância eu guardei Estudei no Cristo Rei Não consegui me formar Muito afoito Bem levado e vagabundo Resolvi correr o mundo Na promessa de voltar lá Resolvi correr o mundo Na promessa de voltar lá Em Madureira Como quem lava mais louco Bem pertinho de rajar Daqui pra lá É em Madureira Como quem lava mais louco Bem pertinho de rajar Cadê os filhos E os boêmios de rajar Grandes bares do Danúbio Quase sempre estão lá Hoje passando Me balanço o coração Com saudade dos encontros No varejo da estação com Com saudade dos encontros No varejo da estação Com saudade dos encontros Bem pertinho de rajar Ai, você tá lembrado aquela cara, seu mulher Jardim Lúquia, Jardim Lúquia Segura a mão até Com saudade dos encontros Com saudade dos encontros Bem pertinho de rajar Em Madureira Com saudade dos encontros Bem pertinho de rajar